Eu salto a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reveridíssimo Pastor José Wellington Vizier da Costa, Presidente de Honra da nossa Convenção Geral, me perdoe por não falar os demais títulos ou cargos em virtude do tempo. Reveridíssimo Pastor José Carlos de Lima, Presidente da UMADENI e representando nesta noite o nosso Presidente Pastor Wellington Júnior. Reveridíssimo Pastor Ailton, que alegria estar aqui nesta noite, trazendo o abraço da Bahia para o Senhor. Eu escolhi aqui alguns versículos no livro de provérbios, no capítulo 3, versículo 13, 14, 15 e 16. Em virtude do tempo, vou ler só o de número 16. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Nos alegra muito nesta noite e durante o tempo que conhecemos o Senhor, por ser um homem honrado. E é por isso que nós estamos aqui. E por último, o versículo de número 2 do livro de... Olha aí, o versículo número 2 do capítulo 3 do livro de São João. E aí, me faz lembrar um fato e posso confirmar que o que acontece ou o que aconteceu na vida de um homem durante esses 25 anos é porque Deus está com ele. Está escrito assim... Tudo isso que aconteceu durante esses anos e enquanto o Senhor viver e Deus lhe der a oportunidade, é porque o Senhor vem de Deus e Deus está com o Senhor. Parabéns. Dando continuidade... Dando continuidade... Dando continuidade...